Canal A busca meditações diárias, a justiça que Deus requer. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20 A justiça dos escribas e fariseus era de caráter egoísta, consistindo em formas exteriores. A justiça que Deus requer é interna da mesma maneira que externa. O coração precisa de ser purificado, do contrário, Cristo não pode ser a ira entonizada. A vida deve ser posta em conformidade com a vontade de Deus. As formas exteriores não podem tomar o lugar da piedade interior. Os mestres judaicos exaltavam-se como justos, chamavam todos quantos deles diferiam de malditos e fechavam-lhes a porta do céu, declarando que os que não haviam aprendido em suas escolas não eram justos. Mas com todas as suas críticas e cobranças, com todas as formas e cerimônias, eles eram uma injúria a Deus. Olhavam de cima para baixo e desprezavam aqueles mesmos que eram preciosos aos olhos do Senhor. As invenções humanas, seus planos e conselhos, serão sem eficácia. Unicamente em Cristo Jesus há de a igreja subsistir ao se aproximar o período da vinda de Jesus. Seu Redentor dela requer que avance em piedade, cresça no zelo, tenha melhor compreensão, à medida que se avizinha o fim, de que sua soberana vocação é de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14 Há gloriosas verdades a serem apresentadas ao povo de Deus. Privilégios e deveres de que eles nem mesmo suspeitam que se encontrem na Bíblia serão expostos diante dos seguidores de Cristo. À medida que avançarem em humilde obediência, fazendo a vontade de Deus, saberão mais e mais dos oráculos de Deus e serão estabelecidos em corretas doutrinas. O batismo do Espírito Santo dissipará as imaginações humanas, derrubará as barreiras criadas pelo próprio eu e fará cessar os sentimentos de eu sou mais santo do que tu. Haverá um Espírito humilde em todos, mais fé e amor. Não será exaltado o próprio eu. O Espírito de Cristo, seu exemplo, serão manifestados em seu povo. Seguiremos mais estritamente os caminhos e obras de Jesus. O amor de Jesus nos permeará o coração. O amor de Jesus nos agradecemos. O amor de Jesus nos agradecemos!